Onde você está? Eu vou encontrar Onde você está? Eu vou procurar Se eu encontrar Te dou o meu amor Se eu encontrar Te dou o meu beijinho Se eu encontrar Te dou o meu carinho Se eu não te encontrar Te dou estando sozinho Se eu não te encontrar Fico sozinho Se eu não te encontrar Fico sozinho Se eu não te encontrar Eu vivo sozinho Música Onde você está? Eu vou encontrar Onde você está? Eu vou procurar Onde você está? Eu vou procurar Se eu encontrar Te dou o meu amor Se eu encontrar Te dou o meu beijinho Se eu encontrar Te dou o meu carinho Se eu não te encontrar Eu fico sozinho 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 Eu quero um beijo da tua boca Amor 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 Quero sentir mais o teu prazer Eu quero um beijo da tua boca Amor Eu quero um beijo da tua boca Amor Eu quero um beijo da tua boca Amor Eu quero beijo da tua boca Amor Eu quero um beijo da tua boca Quero ficar com a glulaam Quero só beijar você Todo amor que eu lhe dei Mas você não me quis O que eu devo fazer Para lhe fazer feliz Mas você me jurou me amar Mas comigo e com outro me traia Eu não pude acreditar Não pude acreditar Você comigo e com outro me traia O amor que te der por aí É pior do que o meu O meu é pouquinho Mas cheio de carinho Mas é só meu O amor que te der por aí É pior do que o meu O meu é pouquinho Mas cheio de carinho Mas é só meu É pior do que o meu Todo amor que eu lhe dei Mas você não me quis O que eu devo fazer Para lhe fazer feliz Mas você me jurou me amar Comigo e com outro me traia Eu não pude acreditar Eu não pude acreditar Você comigo e com outro me traia O amor que te der por aí É pior do que o meu O meu é pouquinho Mas cheio de carinho Mas é só meu O amor que te der por aí É pior do que o meu O meu é pouquinho Mas cheio de carinho Mas é só meu Mas é só meu Mas é só meu Mas é só meu Uma vez uma linda cigana, pediu para ler minha mão Falou da minha vida, que eu não tinha sorte no amor Uma vez uma linda cigana, pediu para ler minha mão Falou da minha vida, que eu não tinha sorte no amor Uma vez arrumei um amor, por nada ela me deixou Uma vez arrumei um amor, por nada ela me abandonou Cigana, cigana, foi verdade que você me falou Cigana, cigana, eu não tive sorte no amor Uma vez uma linda cigana, pediu para ler minha mão Cigana, pediu para ler minha mão Falou da minha vida, que eu não tinha sorte no amor Uma vez uma linda cigana, pediu para ler minha mão Falou da minha vida, que eu não tinha sorte no amor Uma vez arrumei um amor, por nada ela me deixou Uma vez arrumei um amor, por nada ela me abandonou Cigana, cigana, foi verdade que você me falou Cigana, 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 eu não tive sorte no amor Cigana, cigana, foi verdade que você me falou Cigana, cigana, eu não tive sorte no amor Pare de telefonar Pare de telefonar Sua voz não quer ouvir, você deixa de insistir Pare de telefonar Pare de telefonar Pare de telefonar Sua voz não quer ouvir, você deixa de insistir Pare de telefonar Só te vejo todo dia Me telefonar Me telefonar Mas eu não estou ligando Não, não, não Eu vi sua promessa Ou tu lhe deu carinho Prefiro morrer sozinho Mas não quero mais você Pare de telefonar Pare de telefonar Sua voz não quer ouvir, você deixa de insistir Pare de telefonar Pare de telefonar Só te vejo todo dia Só te vejo todo dia Me telefonar Pedindo pra voltar Mas eu não estou ligando Mas eu não estou ligando Eu vi sua promessa Ou tu lhe deu carinho Prefiro morrer Prefiro morrer sozinho Mas não quero mais você Você quer me deixar Você quer me deixar Mas eu não estou ligando Mas eu não estou ligando Mas eu quero te amar Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Quero te beijar Amar você Amar você Sinto saudade Amar você Sinto de você Amar você Não quero esquecer De você Mas eu quero te amar Amar você Eu quero te amar Quero te beijar, mas eu quero te amar Quero sonhar, eu quero é ficar Mas com você, meu bem, não vai embora Fique agora, eu quero te beijar Você quer me deixar, mas eu quero te amar Você quer me deixar, mas eu quero te amar Quero amar você, eu não quero te esquecer Mas eu quero te beijar Quero só amar você Você quer me deixar, você quer me deixar Eu preciso de você Mas eu quero te amar Eu quero te beijar, eu quero beijar você Você quer me deixar, mas eu preciso de você Eu quero te amar, eu não quero te deixar Mas eu amo você Você quer me deixar, mas eu preciso de você Eu quero te amar, eu quero é sonhar Eu quero te beijar, eu quero beijar você Eu quero beijar, eu quero beijar você Eu quero só beijar você Mas eu preciso de você Mas você quer me deixar, você quer me deixar Quero amar você, eu quero beijar você Quero sonhar com você, mas eu quero te amar Música Eu me sinto feliz Porque sou apaixonado Eu me sinto feliz Ela tá do meu lado Ela me dá amor Ela me dá carinho Ela me dá beijinho Ela sabe me amar Ela me dá amor Ela me dá carinho Ela tem um jeitinho De me beijar Ela tem um jeitinho De me beijar Eu me sinto feliz Porque sou apaixonado Eu me sinto feliz Ela tá do meu lado Ela me dá amor Ela me dá carinho Ela me dá beijinho Ela sabe me amar Ela sabe me amar Ela me faz carinho Ela me dá carinho Ela tá do meu lado 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 Ela me dá carinho 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 Ela tá do meu lado Ela tá do meu lado Ela te dá carinho Ela te dá carinho Se lembra do amor, se lembra do carinho Se lembra do beijinho que ela deixou Tem homem que chora, quando a mulher vai embora Tem homem que chora, quando a mulher vai embora Se lembra do amor, se lembra do beijinho Se lembra do carinho que ela deixou Se lembra do amor, se lembra do beijinho Se lembra do carinho que ela deixou Se lembra do carinho que ela deixou Passei a noite sem dormir, pensando em você Passei a noite sem dormir, querendo te ver Passei a noite sem dormir, pensando em você Passei a noite sem dormir, querendo te ver Liga pra mim, meu amor, mas liga pra mim Se você não ligar, minha vida vai ser tão ruim Liga pra mim, meu amor, liga pra mim Se você não ligar, minha vida vai chegar ao fim Liga pra mim, meu amor, mas liga pra mim Se você não ligar, minha vida vai chegar ao fim Liga pra mim, meu amor, mas liga pra mim Se você não ligar, minha vida vai ser tão ruim Liga pra mim, meu amor, mas liga pra mim Passei a noite sem dormir, pensando em você Passei a noite sem dormir, querendo te ver Passei a noite sem dormir, pensando em você Passei a noite sem dormir, querendo te ver Liga pra mim, meu amor, mas liga pra mim Se você não ligar, minha vida vai ser tão ruim Liga pra mim, meu amor, mas liga pra mim Se você não ligar, minha vida vai chegar ao fim Liga pra mim, meu amor, mas liga pra mim Se você não ligar, meu amor, mas liga pra mim Se você não ligar, minha vida vai chegar ao fim Liga pra mim, meu amor, mas liga pra mim Se você não ligar, minha vida vai ser tão ruim Liga pra mim, meu amor, mas liga pra mim Liga pra mim, meu amor, mas liga pra mim Liga pra mim, meu amor, mas liga pra mim Eu preciso de você Pra matar a solidão Liga pra mim, meu amor, mas liga pra mim Liga pra mim, meu amor, mas liga pra mim Você não voltou Liga pra mim, meu amor, mas liga pra mim Eu tô sofrendo, tô querendo Liga pra mim, meu amor, mas liga pra mim Eu quero seu amor Eu preciso de você Pra curar a solidão Eu preciso de você Pra matar essa paixão Liga pra mim, meu amor, mas liga pra mim Eu preciso de você Vou beber pra esquecer Da moleque eu amei Vou beber pra esquecer Que até hoje ela não veio Vou beber pra esquecer Da moleque eu amei Vou beber pra esquecer Que até hoje ela não veio Vou beber, vou beber Pra curar seu irmão Vou beber, vou beber Quero morrer de paixão Vou beber, vou beber Pra curar seu irmão Vou beber, vou beber Quero ficar aqui no chão Vou beber pra esquecer Da moleque eu amei Vou beber pra esquecer Que até hoje ela não veio Vou beber pra esquecer Da moleque eu amei Vou beber pra esquecer Que até hoje ela não veio Vou beber, vou beber Pra curar seu irmão Vou beber, vou beber Vou morrer de paixão Vou beber, vou beber Pra curar seu irmão Vou beber, vou beber Vou ficar aqui no chão Vou beber, vou beber Pra curar seu irmão Vou beber, vou beber Você tem que sofrer Você tem que chorar Você tem que sofrer Você tem que me pagar O que fizesse comigo Você tem que pagar Você tem que pagar Você tem que pagar O que fizesse comigo Você tem que pagar Você tem que pagar Você tem que pagar Você tem que pagar O que fizesse comigo Você tem que pagar O que fizesse comigo Você tem que pagar Você tem que pagar Você tem que pagar O que fizesse comigo Você tem que pagar Você tem que pagar O que fizesse comigo Você tem que pagar Você tem que pagar Você tem que pagar Você tem que pagar O que fizesse comigo Eu te fizesse comigo Eu te dei meu amor Eu te dei meu amor Mas você não me engui Que desde o meu carinho Não me fizesse feliz Você tem que sofrer Você tem que chorar Você tem que pagar Você tem que pagar Você tem que pagar O que fizesse comigo Você tem que pagar Você tem que pagar Música Vai embora daqui, que eu não quero te ver Vai embora daqui, que eu não quero mais você Eu não quero sofrer, eu não quero chorar Você só me fez sofrer, eu não quero te amar Você só me fez sofrer, você só me fez chorar Vai embora daqui, que eu não quero te ver Vai embora daqui, que aqui não é teu lugar Você só me fez sofrer, você só me fez chorar Você só me fez sofrer, você só me fez chorar Vai embora daqui, que eu não quero te amar Vai embora daqui, que aqui não é teu lugar Vai embora daqui, que eu não quero te amar Você só me fez sofrer, você só me fez chorar Eu não quero mais sofrer, eu não quero mais te amar Vai embora daqui, que aqui não é teu lugar Vai embora daqui, que eu não quero te amar Vai embora daqui, que eu não quero te amar Vai embora daqui, que eu não quero te amar Você só me fez sofrer, você só me fez chorar Vai embora daqui, que eu não quero te amar Vai embora daqui, que eu não quero te amar Vai embora daqui, que eu não quero te amar Vai embora daqui, que eu não quero te amar Vai embora daqui, que eu não quero te amar Vai embora daqui, que eu não quero te amar Vai embora daqui, que eu não quero te amar Vai embora daqui, que eu não quero te amar Vai embora daqui, que eu não quero te amar Vai embora daqui, que eu não quero te amar Vai embora daqui, que eu não quero te amar Ela me traiu, ela me traiu Mas ela comigo, outro ela me traiu Ela me traiu, ela me traiu Mas ela comigo, outro ela me traiu Eu dei casa, ela não quis Eu dei casa, ela não quis Mas eu dei o meu amor Ela não me fez feliz Eu dei casa, ela não quis Eu dei casa, ela não quis Mas eu dei o meu amor Ela não me fez feliz Ela sou que me traiu 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 Ela não quis Ela sou que me traiu Ela me traiu Ela me traiu Mas ela comigo, outro ela me traiu Ela me traiu Ela me traiu Mas ela comigo, outro ela me traiu Eu dei casa, ela não quis Eu dei casa, ela não quis Eu dei casa, ela não quis Eu dei carro ela não quis, mas eu dei o meu amor Ela não me fez feliz, ela sou o que me traiu Ela sou o que me traiu, ela não quis o meu amor Ela sou o que me traiu, ela sou o que me traiu Ela sou o que me traiu, ela não quis o meu amor Ela sou o que me traiu Meu amor, que falta que você me faz Meu amor, eu juro eu te amo demais Meu amor, que falta que você me faz Meu amor, eu juro eu te amo demais Não dá pra te esquecer Minha vida agora é triste sem você Não dá pra eu esquecer Minha vida eu sei que é triste sem você Eu sei o que eu vou penar Vou sofrer, não dá pra esquecer Eu sei o que eu vou penar Muito triste agora sem você Meu amor, que falta que você me faz Meu amor, eu juro eu te amo demais Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Minha vida é triste sem você Eu juro não dá pra esquecer Minha vida agora é triste sem você Eu sei o que eu vou penar Vou chorar agora é triste sem você Meu amor, que falta que você me faz 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 Eu juro eu te amo demais Eu sei não dá pra te esquecer Minha vida agora é triste sem você Eu tô apaixonado, apaixonado por você Eu tô apaixonado, apaixonado por você Paixão dói, 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 quando a gente se ama Paixão dói, 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 se acaba na cama Paixão dói, 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 dói Eu tô apaixonado, apaixonado por você Eu tô apaixonado, apaixonado por você Paixão dói, 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 quando a gente se ama Paixão dói, 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 se acaba na cama Paixão dói, 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 quando a gente se ama Paixão dói, 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 se acaba na cama Ela não liga pra mim Ela já tem outro amor Ela não liga pra mim Ela já tem outro amor Eu tô sozinho, sem o teu carinho Sozinho estou Eu tô sozinho, sem o teu carinho Eu quero o teu amor Mas eu tô sozinho, sem o teu carinho Sozinho estou Mas eu tô sozinho, sem o teu carinho Eu quero o teu amor Ela não liga pra mim Ela já tem outro amor Ela não liga pra mim Ela já tem outro amor Mas eu tô sozinho, sem o teu carinho Sozinho estou Mas eu tô sozinho, sem o teu carinho Eu quero o teu amor Mas eu tô sozinho, sem o teu carinho Sozinho estou Mas eu tô sozinho, sem o teu carinho, eu quero teu amor Ela era tão pobrezinha, não tinha uma casinha, não tinha onde morar Aí eu entrei em sua vida, você é minha querida, é a dona do meu lar Aí eu entrei em sua vida, você é minha querida, é a dona do meu lar É amor, é amor, vou te abandonar É amor, é amor, eu nasci pra te amar Ela era tão pobrezinha, não tinha uma casinha, não tinha onde morar Aí eu entrei em sua vida, você é minha querida, é a dona do meu lar Aí eu entrei em sua vida, você é minha querida, é a dona do meu lar É amor, é amor, não vou te abandonar É amor, é amor, eu nasci pra te amar Faço tudo o que você gosta, meu amor Eu faço tudo o que você quiser Meu amor, eu faço tudo o que você gosta Meu amor, eu faço tudo o que você quiser Meu amor, eu faço um amor gostoso que você se enrosca Meu amor, o amor quando é bom vira cafuné Meu amor, ai que delícia Eu provo o teu beijo assim Eu amou aqui dentro de mim Mas eu quero também te amar Ai que delícia Eu provo o teu beijo assim Eu amou aqui dentro de mim Eu quero também te amar Delícia, eu provar o teu beijo assim, teu amor aqui dentro de mim, mas eu quero também te amar Que delícia, eu provar o teu beijo assim, teu amor aqui dentro de mim, mas eu quero também te amar Eu faço tudo o que você gosta, meu amor, eu faço tudo o que você quiser Meu amor, eu faço tudo o que você gosta, meu amor, eu faço tudo o que você quiser Meu amor, eu faço um amor gostoso que você se enrosca Meu amor, o amor quando é bom vira é cafuné Meu amor, ai que delícia, eu provar o teu beijo assim, teu amor aqui dentro de mim, mas eu quero também te amar Ai que delícia, eu provar o teu beijo assim, meu amor aqui dentro de mim, quero também te amar Garçom, traga uma cerveja Garçom, traga outra cerveja Que eu quero beber Garçom, que a mulher desse bar Não vejo chegar Não vejo chegar Garçom, cadê a mulher desse bar? Não vejo chegar Eu vou partir Eu vou partir Eu vou dar no pé Sou apaixonado Por cerveja De mulher De mulher Vou dar no pé Vou dar no pé Sou apaixonado Por cerveja Mulher de cabaré Garçom, traga uma cerveja Eu quero beber Que eu quero beber Garçom, traga outra cerveja Que eu quero beber Garçom, cadê a mulher desse bar? Não vejo chegar Garçom, cadê a mulher desse bar? Não vejo chegar Garçom, cadê a mulher desse bar? Eu vou partir Eu vou partir Eu vou partir Eu vou partir Vou dar no pé Vou dar no pé Sou apaixonado Por cerveja De mulher Vou dar no pé Vou dar no pé Sou apaixonado Por cerveja Mulher de cabaré Mulher de cabaré Janaína, eu amo você Janaína, eu amo você Janaína, não consigo te esquecer Janaína, eu amo você Janaína, não consigo te esquecer Tô apaixonado e vou te dizer Tô apaixonado, não vou te perder O meu coração, só amo a você O meu coração, vai te amar até morrer Janaína, eu amo você Janaína, não consigo te esquecer Janaína, eu amo você Janaína, não consigo te esquecer Tô apaixonado e vou te dizer Tô apaixonado, não vou te perder O meu coração, só amo a você O meu coração, vai te amar até morrer O meu coração, vai te amar até morrer